O pai de Dilma Rousseff nasceu em Gabrovo, no coração da Bulgária. E pela primeira vez na quinta-feira, a presidente do Brasil vai ter a chance de voltar às origens. Durante as eleições presidenciais do ano passado, a pequena cidade de 65 mil habitantes apoiou a candidatura de Dilma mesmo à distância. O prefeito, desde então, sonhava com uma visita oficial. Ficaríamos muito felizes se a senhora Rousseff visitasse a Bulgária e, claro, Gabrovo. Para nós, o mais importante são as relações humanas e o fato de que ela possa se reencontrar com sua história. O desejo se tornou realidade. Dilma vai estar na cidade na quinta-feira após a cúpula Brasil-União Europeia em Bruxelas. A família búlgara só conhecia a Dilma por nome na árvore genealógica. Até que em 2003, durante uma visita do presidente do país europeu ao Brasil, começou a ouvir falar dela na televisão. E surpreendi e aumentei o volume. Essa foi a primeira vez que escutamos o nome na imprensa. Naquela época, ela era ainda ministra das Minas e Energia. O pai de Dilma, Petar Rousseff, partiu da Bulgária em 1929, deixando uma esposa grávida. Uma vez no Brasil, ele refez a vida e formou uma nova família. Além do aspecto pessoal da visita, a presidente pretende explorar uma aliança estratégica entre o Brasil e o país europeu. Obrigado. 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 Obrigado.